Glória a Deus Mas, profetizo a um de Deus pra você Glória a Deus Que o Senhor possa ter ainda hoje oportunidades e as situações para que você possa o conhecer mais e mais Diga comigo assim, Senhor me faz te conhecer Em nome de Jesus Amém O Senhor me adeve Te oferecer Como oferta de amor e sacrifício Mas o seu coração declara ao Senhor Quero minha vida a te entregar Como oferta de amor Era só um ensaio Agora vamos declarar ele de coração Que o Senhor me adeve Te oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta de amor E eu nasceu Pois pra te adorar Pois pra te adorar Pois pra te adorar Faço o que extrai Meu coração Vira cada dia Eu creio é mais e mais Vira cada dia Eu creio é mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Mas deixa teu reino Passar em minha vida Vem cuidar Minhas feridas Minhas feridas Pai as minhas dores Livra-me Ó Deus Das cadeias Que me prendem Bota em minha alma Pai de mim o teu querer Pai de mim o teu querer Declare comigo Senhor eu não sou nada Diante do teu E nem merecedor Do teu imenso amor E nem merecedor Do teu imenso Através do teu fim Eu tenho livre acesso ao Pai Através do teu fim Eu tenho livre acesso a ti E me feche E me feche Chegar aos teus pés E me humilhar Diante de ti Faça assim com as suas mãos No nome de Jesus Mato profético em sua vida hoje Você não vai sair daqui Da mesma forma que o Bruno Amém? Amém Quando nós estivermos Cantando Quando você cantar O seu coração E creio que o Senhor Pode agir na sua vida Quando nós cantarmos Quando nós sofrermos 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 Quando nós clamamos essa frase Livra-me, ó Deus Você vai fazer Este ato Como você vai estar Sendo liberto De vícios Talvez Algo que prende a você Nesta noite De sentir a presença Do Espírito Santo Amém? Este é o ato profético Que nós vamos fazer agora No nome de Jesus Salve-me, ó Deus Salve-me, ó Deus Salve-me, ó Deus Senhor Senhor Faz de mim o teu fé Senhor Faz de mim o teu fé Só você que crê Glorifica o Senhor Com suas mãos No nome de Jesus Salve-me, ó Deus Senhor Valeu, ó Deus Assim agradeço A oportunidade De Jesus Amém 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 Amém